Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e a gente acaba de receber o segundo teaser oficial da nova temporada 2 do capítulo 5 e é ele que vocês veem aqui na tela. E antes de eu seguir com o vídeo não esquece, use hoje mesmo o código Insider oficial na loja de itens do jogo pra você comprar o seu novo passe de batalha apoiando o canal. Bom, libere as correntes, esse é o novo teaser então mostrando a constelação equivalente possivelmente a Hades. A gente tem então aí o que parece ser uma espécie de chicote com a ponta, eu não tenho certeza se é um dragão ou uma cobra, mas basicamente tá aí uma nova skin do passe de batalha. E assim, dá pra ver essa skin muito mais claramente do que a skin que a gente recebeu no teaser de ontem de Zeus. Então a gente tem aí, possivelmente assim como Zeus ele tá utilizando esse chicote, poderia ser um novo poder mítico da próxima temporada. Lembrando que a gente tem oito skins possíveis como passe de batalha que vão ser teasers, duas já foram, primeiro Zeus, agora Hades e cada uma delas poderia ter um poder mítico. Faria sentido, Zeus, a gente tem o raio e agora a gente tem esse novo item aí. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam dessa nova skin aí, possivelmente skin de Hades e também a de ontem, a skin de Zeus. Então, desses oito símbolos aqui que a gente tem como constelações, a gente já teve aí dois revelados, o primeiro Zeus e agora esse daí que é Hades. Mas um detalhe curioso é que dessa lista toda aqui, esse símbolo específico pelo menos não parece estar fazendo parte da imagem que apareceu dentro da caixa de Pandora, naquela espécie de olho dourado que ela tinha e que ficava mostrando algumas constelações diferentes. Não sei exatamente se isso significa que todos os símbolos que apareceram na Pandora vão ser o que a gente vai receber de teaser ou se a gente vai ter aí alguma skin com símbolo diferente aparecendo. Mas, pelo que se sabe, também é uma skin do passe de batalha, pelo menos seguindo essa lógica aqui. Então, considerando essa imagem aqui que a gente tem como possíveis skins de passe de batalha, confirmado, a gente já tem Zeus e também Hades. Lembrando, todos eles possivelmente vão ter estilos extras. Então, agora, vamos esperar o próximo teaser, possivelmente amanhã, duas horas da tarde também, pra você não perder nenhum detalhe, já sabe, ativa o sininho aqui, clica no se inscrever pra não perder nenhuma novidade, ativa o sininho e assim você sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece na hora que a Epic Games lança uma notícia. Então, basicamente, esses são os detalhes a respeito do novo teaser liberado hoje pela Epic Games. Lembrando, os teasers têm relação com essas estrelas aqui, essas constelações, no caso, que vão aparecendo aí nos dias até o lançamento da nova temporada. Lembrando, caso você ainda não saiba, a nova temporada tá marcada pra ser iniciada nessa sexta-feira, dia 8 de março. E até lá, a gente deve estar recebendo, além desses teasers aí, das skins do próximo passe de batalha, possivelmente também o anúncio oficial da Epic Games, de servidores offline e tudo mais. Bom, com sorte, a gente não tem tempo de servidor offline, a gente simplesmente tem como se fosse uma atualização normal, só que ao invés de ser terça ou quarta-feira, vai acontecendo a sexta, o que, na minha opinião, é melhor do que servidor offline, né? Pelo menos por muito tempo, como acontece depois de um evento ao vivo, por exemplo. Mas, de qualquer forma, vamos esperar a Epic Games anunciar isso daí com certeza. E a gente vai estar recebendo, então, nos próximos teasers, possivelmente seguindo esse padrão aí, as outras skins do passe. Lembrando, a gente recebeu esse mural aqui, com a skin do Zeus, possivelmente ali, uma skin de Hades, a gente tem o Cerbero, e hoje a Epic Games também lançou um teaser. Não é, assim, um teaser oficial da nova temporada, mas, obviamente, tem relação. O teaser é uma imagem, lá do modo competitivo, dizendo... Você sabe quanto você pode caminhar ou correr quando está competindo? Digamos que você vai poder fazer alguma coisa a mais. Pode ser, possivelmente, algo se tratando de uma nova capacidade, uma habilidade da próxima temporada. Seja por um novo veículo, por uma habilidade como, por exemplo, um item mítico, ou até mesmo um novo animal. Sim, tem teorias sobre isso. A habilidade de você voar. Bom, possibilidades aí que a gente tem, segundo algumas teorias. Primeira delas, a gente poderia ter, já que possivelmente vai existir uma skin de Hércules, a gente não sabe se vai ser o Hércules da Disney, como alguns esperam, ou um Hércules oficial do Fortnite, no caso original. A gente poderia ter o cavalo Pegasus. Além disso, também, outra possibilidade. Já que a mitologia, a gente poderia ter aquelas sandálias aladas de Hermes, por exemplo, o Mensageiro. Essa, então, é outra possibilidade. Ou a gente, simplesmente, poderia ter um poder específico que permitiria com que os jogadores voassem. Bom, vamos ver do que se trata. Possivelmente vai ser algo, sim, relacionado à mitologia. E, então, as grandes possibilidades são poder mítico, assim como as medalhas, por exemplo, você vai poder começar a voar. Pegasus, o cavalo alado, ou as sandálias de Hermes, por exemplo. Podem ter outras possibilidades, mas esse teaser definitivamente indica que uma das capacidades, uma das habilidades novas da próxima temporada vai ser voar. Muitas pessoas também perguntam, Insider, a gente vai ter novamente os otimizadores da realidade liberados? Bom, não tem como saber. A Epic Games deixou os otimizadores prontos para serem lançados nessa temporada. Não aconteceu o seu retorno, possivelmente porque todos os jogadores aceitaram bem o sistema das medalhas, que dão um pouquinho de escudo conforme você acumula cada uma delas. E o mesmo deve acontecer na próxima temporada. Lembrando, as medalhas possivelmente vão ter uma diferença. Vão ser poderes de cada um dos deuses, por exemplo. Pelo menos, é o que se espera. Lembrando que desde as últimas temporadas, a Epic Games, talvez até como uma estratégia para evitar vazamentos antes do tempo, eles mesmos têm liberados aí as skins do passe de batalha antes do lançamento da temporada. Então, possivelmente isso sim vai acontecer. Geralmente acontece um ou dois dias antes da nova temporada. Então, possivelmente, se isso acontecer como das últimas vezes, aguardem o vazamento oficial das skins originais do passe de batalha da próxima temporada 2 do capítulo 5, possivelmente já na quinta-feira. Ou até mesmo amanhã, dependendo, né? Quarta-feira, vamos ver. Só depende da vontade da Epic Games. Lembrando, é claro, que outra possibilidade de vazamento também que é muito comum são as lojas do jogo, por exemplo, a PlayStation Store, Nintendo ou a Microsoft. Eles também costumam vazar a thumb do novo passe de batalha. Não que vá ser uma grande surpresa, a gente já sabe quais são as possíveis skins, que são essas daqui que fizeram parte da listinha concept da Epic Games. A questão é, se vão ser skins muito semelhantes, ou se a Epic Games realmente vai fazer algumas alterações. Porque sim, essas skins vão parar na loja de itens do jogo, passe de batalha, clube Fortnite, ou até mesmo ser uma recompensa grátis no futuro. Mas a Epic Games costuma mudar alguns detalhes. Seja cores, mudanças nas roupas, mas em geral a skin em si é exatamente o que a gente vê como nessa listinha aqui. E o que já foi vazado também a respeito da próxima temporada é uma skin totalmente grátis, mas para o modo competitivo. A recompensa ranqueada da próxima temporada, possivelmente, segundo o Licker Hypex, vai ser essa skin aqui, da Odisseia, mas em estilos específicos, mostrando qual é o seu rank lá no modo competitivo. Pelo menos esse é o vazamento que a gente tem até agora. O Licker Hypex diz que pode ser de graça, no caso pode ser uma recompensa da ranqueada, mas é claro, a Epic Games pode acabar mudando isso. De qualquer forma, até agora, essa é a informação que a gente tem sobre a skin grátis da próxima temporada, a recompensa do modo ranqueado, que vai mostrar, conforme a cor da roupa dela, o rank que você alcançou jogando o modo competitivo atual do Fortnite. E até agora, comenta aqui embaixo pra mim o que você tá achando da nova temporada, a partir do que a gente tem até agora, esse teaser de ontem, mostrando o Hércules com o poder mítico, possivelmente, segundo algumas teorias sugerem, que seria esse raio de Zeus. Ou a gente também poderia ter algum outro tipo de habilidade vindo por medalhão. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, não esquece, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, que não custa absolutamente nada pra você, assim você compra um novo passe de batalha apoiando o canal e dá uma grande ajuda. E muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Pra não perder nenhuma novidade, já sabe, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações, assim você nunca vai perder nenhuma novidade.